É só bater tudo no liquidificador e em pouquíssimos minutos já vai estar pronto. Delicioso e super fácil de fazer. Pra essa receita nós vamos começar adicionando em um liquidificador 3 ovos inteiros. Em seguida vamos acrescentar também 2 xícaras de leite. Vou colocar agora 1 xícara de óleo. Sal a gosto. Um pouco de orégano a gosto também. E agora vamos liquidificar isso muito bem até homogenizar. E aqui eu estou acrescentando pouco a pouco 2 xícaras e meia de farinha de trigo. E o abraço especial de hoje vai pra nossa seguidora Janaína Almeida, do Goiás. Muito obrigada por sempre acompanhar os nossos vídeos. Um beijão no seu coração. E aqui eu estou acrescentando 2 fatias de queijo mussarela, pra dar um saborzinho bem especial na nossa massa. E por fim, 1 colherzinha de sopa de fermento em pó. Agora é só liquidificar rapidamente, apenas pra que esse fermento possa se agregar na massa. E em uma forma nós vamos untar com um pouquinho de manteiga ou margarina. E vamos espalhar bem dessa forma, pra que a nossa massa não grude no fundo. Feito isso, vamos adicionar um pouco de papel manteiga por dentro, pra que fique ainda mais fácil remover a nossa tortinha. Aqui eu estou dobrando dessa forma, pra que ela fique bem dentro da nossa forma redonda. É só seguir o passo a passo e você vai ver que é bem fácil cortar o papel manteiga dessa forma, tá? Feito isso, nós vamos acrescentar a massa que nós fizemos lá no liquidificador. E por cima vamos acrescentar frango desfiado a gosto, tá? Você pode preparar da maneira que você preferir aí na sua casa. Aqui eu estou acrescentando por cima de tudo pra seu recheio. E por cima do frango eu vou acrescentar 7 colheres de requeijão cremoso. E um pouco de mussarela a gosto, pra ficar bem gostosa a nossa receita. E por cima acrescentaremos o restante da massa que sobrou no liquidificador. E vou colocar um pouquinho de salsa desidratada por cima, pra dar aquele charme especial. Agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. E aqui, nossa tortinha de frango ficou pronta. Olha só que delícia! Hum! Ela fica muito saborosa, realmente, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam aí na casa de vocês e me conta aqui nos comentários como vocês saíram fazendo. E também de onde você está nos assistindo, pra eu te mandar um abraço bem especial, tá? Não esquece de deixar a sua curtida aqui nesse vídeo e de compartilhar pra todo mundo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!